Olá, meu nome é André, seja bem-vindo ao canal Meio Retro, um canal eclético. Eu sou evangélico e neste meu canal eu falo sobre diversos assuntos, eletrônica, política, religião, turismo e também materiais sobre para quem quer ser youtuber. Eu tenho uma playlist que vai aparecer aqui no topo do card, vai estar na descrição desse vídeo e no meu comentário, que fica no topo dos comentários, o link de uma playlist chamada Quer Ser Youtube? Nessa playlist eu compartilho as minhas experiências, ok? Eu não tenho a pretensão de ser o último biscoito do pacote. Apesar de alguns maliciosamente interpretarem dessa maneira, mas vamos lá. Hoje eu quero falar sobre as músicas free, não somente as músicas free, livre, mas também as imagens chamadas livres. Um abraço ao canal Doutor Fono Capitor, vocês estão vendo aí o canal Doutor Fono Capitor, foi ele que no ano passado já tinha me alertado para isso. Muito cuidado, se você está pensando em de fato criar um canal e levar a sério, ou seja, se dedicar a ele. Eu estou me dedicando ao meu canal, porque eu tenho 56 anos, parei de consertar equipamentos eletrônicos, eu já falei, já expliquei, tem vídeos aqui explicando o que aconteceu aqui comigo, e me dediquei ao Youtube, que até dezembro do ano passado estava dando para pagar as minhas contas. Mas a cada ano que passa, mais problemas que o Youtube enfrenta, mais ele, vamos dizer assim, desconta nos produtores de conteúdo. Então vamos lá. Cuidado com as músicas e imagens free. Um abraço ao Pastor Ney, que ele falou assim, André, olha só, tem um site aqui com as imagens bacanas. E ele mesmo, o Pastor Ney, ele faz os vídeos com mensagens muito bonitas, graças a Deus, o canal está indo em frente, Pastor, eu estou vendo, estou acompanhando lá, está indo em frente, graças a Deus, mas ele também falou que tomou direitos autorais em uma música que era free, e o Hugo, como eu já falei aí, mostrei para vocês o canal Doutor Fonocaptor, se eu não mostrei, mostro aí de novo, estão vendo aí de novo, na edição, aqui é a Vera, não escrevo o texto. E eu estou rindo aqui, porque eu estou vendo aqui minha mesa, eu estou rindo aqui a cabeça de cada pessoa, né, teve um inscrito no canal que acha que os meus vídeos são pouco vistos porque a mesa está bagunçada, aí eu, certas coisas que eu leio, que eu fico assim parando para pensar, eu digo, a pessoa, isso é o ser humano, isso é o ser humano, mas vamos lá, cuidado com as músicas free, eu tenho vídeos, por exemplo, eu fiz um vídeo sobre a corrida do Banco do Brasil, que eu e o canal Dia a Dia com Bajá, vocês estão vendo aí o canal Dia a Dia com Bajá, um abraço aí, Bajá, nós fomos aqui, nós somos do Rio de Janeiro, fomos lá em Copacabana, filmar, e eu tirei fotos, eu gosto muito de fotografia, e fiz um vídeo de foto que foi até muito elogiado pelaqueles que assistiram, de fato o vídeo ficou muito bom, o fundo musical, depois de um tempo, mais de um ano, pegou direitos autorais daquela música, aí eu falei, olha, eu tenho o meu Windows registrado, tudo bonitinho, e a música foi de um programa que gera fotos, esqueci o nome que se dá pra isso, slide, né, slide fotos, esqueci, e esclareci, eu digo, como é que eu posso pegar direitos autorais disso, aí ó, passou, 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 e eu falei sobre isso, lembra, fiz um vídeo que eu mostrei sobre isso, e eu quando fui lá, no reclamante, não era do YouTube, não era, não tinha nenhum reclamante, claro que alguém criou aquela música, mas não era, não existia um reclamante, era o YouTube que cria um canal que, tipo assim, ninguém reclama, eu reclamo pra mim, mais ou menos assim, tomo posse disso aqui, e é isso que um vídeo, que eu vou botar uma pontinha agora, vocês vão ouvir, agradeço um colega, me perdoe que, eu sou assim, eu faço as coisas a vera, aí, às vezes eu não vejo lá, mas o colega que postou esse comentário, postou esse vídeo, meu, muito obrigado por você ter postado isso, só confirmou o que o canal, o Dr. Fono Capitão já tinha me falado, já, cuidado com as músicas que você pega no site chamado Free, as coisas funcionam assim, gente, antes que eu mostre esse vídeo pra você, que vai ser só uma pontinha, que eu vou deixar o link, pra que você possa ver e constatar o que este produtor de vídeo no YouTube falou, as coisas funcionam assim, preste bem atenção, tá ouvindo, espero que você tenha chegado até esse pedaço, pelo menos, pra ouvir o que eu vou dizer agora, se você divulga um produto, por exemplo, vou pegar esse aqui, o medidor a laser, eu gostei, vamos dizer que isso aqui seja da marca Tabajara, Tabajara, gente, esse medidor Tabajara é muito bom, aí o meu vídeo, bomba, 500 mil, até um milhãozinho de visualizações, a empresa Tabajara do Miss Medidor vai ver esse vídeo, vai tomar conhecimento, vai classificar esse meu vídeo como propaganda voluntária, beleza, mas se eu por acaso acertei em alguma coisa, era o momento, tava se falando muito sobre esse vídeo, esse vídeo deu 10 milhões de visualizações, saiu nas redes sociais, ganhei dinheiro com ele, a empresa Tabajara vai me processar, porque eu tô ganhando dinheiro em cima da marca dela, entendeu gente, como é que funciona? É simples assim, então tem gente criando páginas de músicas free, imagens free, você pode usar, pode usar, quando aquilo tá bem, sabe, bem visto, aí eles começam a cobrar em cima os direitos autorais, ou como vai ser dito neste vídeo, que eu vou votar só uma pontinha, tá? É free mesmo, mas alguém vai lá, compra os direitos daquela música, como eu não sei porque ele tá vendo que aquela música tá sendo muito usada, e depois começa a exigir que os vídeos que tem aquela música, né, a monetização seja pra ele, e como falou o vídeo que vocês vão ver, o YouTube não tá nem aí, é tipo, se vira entre você e o queixoso, entre você e o queixoso, vamos ao vídeo, só uma pontinha eu já volto. Todos os vídeos que tem aviso de copyright, perdem a monetização e vão pra outra pessoa, às vezes, cara, você perde a monetização por causa de 2 segundos, o cara olhou no seu vídeo e tem 2 segundos aí que é meu, eu quero o dinheiro todo desse vídeo pra mim, é questionável, mas eu vou reclamar do que? Não tenho o que fazer, porra. A gente descobriu que a faixa era de um site free, mas ao mesmo tempo esse site deixou de exibir essa música grátis, deixou de fornecer essa música grátis, saiu do catálogo free deles. Eu só quero mostrar pra vocês até onde isso vai, né, porque um conteúdo que era grátis e passou a não ser mais grátis, e assim, no meu WhatsApp eu tenho vários grupos de outros youtubers aí que eu converso, né, cara, eu perguntei pra eles, e eles falaram que já aconteceu com eles, já aconteceu com eles, pessoas que pegam, eles vão, pegam faixa grátis, a outra pessoa vai, compra a faixa, e é minha a partir de agora, então tudo que você usou agora eu quero dinheiro pra mim. Então existe uma máfia por trás disso, cara, existe uma coisa gananciosa por trás disso. Sinceramente, eu não fico nervoso, não fico com sentido, sentido eu fico, mas eu não fico com raiva do cara chegar e falar, essa faixa é minha, eu quero o dinheiro do seu vídeo pra mim. Pô, eu fico sentido, né, porque o vídeo todo só foi sabendo agora e os caras agiram de máfia, porque eles proveram uma faixa grátis e depois tiraram do grátis, do sistema grátis. YouTube vai e não gerencia esse, sabe, o YouTube não gerencia nenhum pedido de strike, nenhuma, ele não faz lobby nessa coisa não, ele não é o juiz, ele simplesmente, cara, se eu for agora no teu canal e falar que eu quero o seu vídeo pra mim, ele vai falar, tá bom, você quer, então vocês dois se resolvam, eu vou dar monetização pra você. É assim que o YouTube age. Bom gente, tá aí, é só uma pontinha, o link vai aparecer aqui no card, vai estar na descrição do vídeo e vai estar também pra você ver todo o comentário, tá, que eu também não quero, né, eu não vou prejudicar ele que fez esse material, né, e também não quero ser prejudicado, né, porque o YouTube vai avisar ele que eu tô usando uma ponta do vídeo dele, aí vai da cabeça de cada um, né, de chegar lá e ser cara de pausa e não, tudo é meu, e ele mesmo fala sobre isso, que é um absurdo, né, você faz um vídeo, você pode fazer um vídeo de uma hora, tá, se 10 segundos que você usou ali de um produtor e ele reclamar tudo que você fez vai pra ele, eu acho isso, como ele mesmo falou, queixo é impressionável e tremendamente injusto, mas fazer o que, né, então a melhor coisa é evite, mesmo, mas veja só, também já tiveram pessoas que me relataram que mesmo usando músicas do YouTube, tiveram direitos autorais, como assim, porque depois o YouTube por algum motivo perde ou elimina aquela música, ou não quer pagar, pode acontecer alguma coisa, você que confiou no YouTube e usou a música que estava lá, né, naquelas músicas que você pode usar sem problema nenhum, se ferra, já tive muitos vídeos que eu no passado coloquei as mesmas músicas e não tiveram direitos autorais, quando eu fui subir agora, até esse vídeo recente, anterior a esse, né, eu subi o vídeo e tava lá direitos autorais de música que eu tive que tirar, então, de preferência, realmente, busque usar com certeza toda aquela música do YouTube e se você tiver que usar a música de outros canais, aquelas que estão bem claras, tá, você pode usar, que ele fala assim mesmo, você pode usar desde que você coloque isso aqui, aí você coloca tudo bonitinho, mas isso não impede de amanhã, tá, o autor, o produtor, o autor daquela música, ver que tem muita gente ganhando dinheiro com a música dele e resolver cobrar, não impede. Obrigado por essa atenção, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.